Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do MotorSpot. Finalmente estamos de novo na estrada a gravar ensaios e por isso mesmo subscrevam o nosso canal porque em 2019 vamos ter muitas surpresas para vocês. Hoje o nosso ensaio é a um carro cidadino, ele é alemão e está na sua segunda geração. Falo, pois claro, do novo Audi A1 e agora que já conhecem o carro, solta o genérico. Falo, pois claro, do novo Audi A1. Comparando aqui o Audi A1 com o modelo anterior, este carro cresceu e se cresceu. Ele agora partilha a plataforma com o Volkswagen Polo, o que lhe deu aqui muito mais espaço interior, mais espaço de arrumação, temos um carro muito mais robusto e se antigamente o carro era visto como um carro de menina, as coisas mudaram de figura. As diferenças entre este carro e o Polo são muito mais para além da partilha de plataforma. Ele tem um preço também maior, começa nos 25 mil euros, enquanto o Polo é cerca de 10 mil euros mais barato, mas a nível de qualidade aqui o Audi está a uns furos acima do Polo. Quando comparado com a versão anterior, este novo Audi A1 tem um design muito mais trabalhado. Temos aqui, por exemplo, na parte da frente, esta grelha frontal que é bastante impactante. Depois temos estas pseudo-entradas de ar que na realidade não dão para lado nenhum, que lhe dão assim um ar muito agressivo a esta frente. E depois temos aqui as óticas que podem ter uma assinatura em LED que casa também muito bem com a frente do carro. No entanto, esta versão que estamos a ensaiar ainda tem aqui umas óticas em halogénio. Depois no Pac S-Line temos aqui estas entradas de ar que também são fake e também não vou falar de nenhum, mas que lhe dão assim um ar todo muito desportivo. Depois no Pac S-Line temos ainda o Pac 2 tons e jantes 17 polegadas que na versão convencional são 16. Na parte traseira também há novidades. Temos novos grupos ópticos com novas assinaturas em LED e temos também um novo pórtico traseiro. Aqui dentro, o Audi A1 acompanha o exterior. Temos aqui um tabulier assim cheio de formas. Esta parte do passageiro afasta-se para lá, enquanto aqui esta parte central se aproxima do condutor. Depois temos ainda aqui alguns detalhes, como é o caso desta parte em cinzento. Tem aqui uma espécie de um relevo. Eu gosto muito aqui deste toque e deste pequeno detalhe, digamos assim. Uma coisa que se calhar não gosto muito são estes plásticos brilhantes que acabam de ficar aqui com dadas e é preciso andar sempre a limpar isto. Depois ainda podemos optar aqui por um Pac Sense que tem aqui algumas luzes interiores. Há muita semelhança daquilo que encontramos, por exemplo, no novo classe A. Em que conseguimos aqui ajustar as luzes aqui dentro e ficamos aqui com pequenos frisos e iluminados no tabulier, nas portas, na consola central. Conseguimos alterar assim as cores. O que dá depois aqui um ar também mais aprimorado aqui ao interior. De série, este Audi A1 já traz um painel completamente digital. Já não temos aqueles manómetros analógicos como tínhamos antigamente. Temos aqui uma série de menus que podemos configurar. Podemos pôr aqui a navegação por satélite para vermos aqui diretamente o GPS. Conseguimos alterar aqui a configuração deste menu. Conseguimos aumentar e diminuir o tamanho aqui dos mostradores. Ou seja, é tudo muito configurável e muito fácil de leitura. Tem um bom grafismo. É muito fácil de interpretar aqui a informação que aqui está neste painel. A qualidade de imagem aqui do painel de instrumentos passa também aqui para o sistema de infotainment. Temos um grafismo bastante simples, de fácil utilização. É muito fácil de perceber a informação que nos está a ser mostrada. Depois a qualidade de imagem é muito refinada. E ele é bastante responsivo. Mal que carregamos no ecrã, ele responde logo. E é muito fluido à sua utilização. E eu acho que aqui este sistema de infotainment está muito bem conseguido. Se não quiserem equipar, por exemplo, o GPS, que é um extra aqui no Audi A1, podem sempre interligar o vosso telemóvel com Android Car Auto ou Apple Car Play e fazer o mirroring do GPS aqui neste ecrã. Não conseguem passar o GPS aqui para o painel de instrumentos como acontece com o GPS nativo do carro, mas eu acho que é algo com o que vocês conseguem viver com isso. Relativamente aqui aos materiais utilizados na construção do interior do A1, temos materiais almofadados na parte superior do tablier, nesta zona aqui também. Temos este material rugoso que eu acho bastante piada. Não acho tanta piada aqui aos plásticos brilhantes, em preta brilhante, utilizado aqui no tablier e nas portas. São gostos, embora aqui muitas marcas estejam a optar por este tipo de plásticos. Gosto bastante do volante. Tem uma muito boa pega. É feito de um material muito suave. E gosto também muito do desenho do volante. É um desenho simples. Eu gosto bastante. O que eu não gosto tanto é aqui nas portas o facto de ter plásticos duros. Eu acho que num segmento premium como este carro se encaixa, encontrar aqui este tipo de plásticos, eu acho que é uma falha bastante grave. Somente nestas zonas onde tocamos mais nas pegas das portas, eu acho que carros deste segmento têm que ter materiais almofadados, materiais mais requintados. Eu acho que aqui a Audi podia ter trabalhado um bocadinho melhor. Eu compreendo que neste tipo de segmento estes materiais sejam muito utilizados. Portanto, isto acho que não calha nada bem neste carro. Mas para compensar aqui a parte dos plásticos, temos os bancos onde vamos muito bem sentados. Os bancos têm algum apoio lateral, que para mim parece-me suficiente para este carro. Vamos aqui bem encaixados. Temos também aqui algum apoio na zona das pernas. Vemos uma posição de condução, se calhar um bocadinho mais alta do que aquilo que eu estaria à espera. Mas é uma boa posição de condução. Conseguimos ter uma boa visibilidade sobre a frente do carro. Uma boa pega do volante. E conseguimos ir aqui bastante cómodos neste carro. Depois este carro é também muito prático. Tem imensas arrumações. Temos, por exemplo, debaixo do apoio de braço, um pequeno arrumo que dá para pôr umas chaves, uma espeta de bebê, uma coisa qualquer assim, pequenas dimensões. Temos ainda aqui uma zona para colocar o telemóvel, em que em alguns casos conseguimos configurar aqui um carregador por indução e carregar os telemóveis que tenham essa tecnologia. Temos ainda arrumações na zona das portas. Depois o guarda-luvas tem aqui dimensões bastante generosas. E conseguimos ter aqui bastante arrumação ali dentro. Agora, vista aqui a parte da frente, vamos ali à parte de trás ver como é que se viaja nos bancos traseiros. Em termos de espaço aqui atrás, temos espaço para pernas e o banco do passageiro está na mesma posição do banco do condutor. Depois temos ainda espaço em altura, como me parece suficiente para uma pessoa de quase 1,80m. E espaço para adultos aqui atrás. Bom, conseguimos pôr aqui três crianças à vontade. No entanto, três adultos ficam um bocadinho apertados. porque este carro tem aqui um túnel, aqui muito grande, aqui atrás, o que dificulta o posicionamento aqui das pernas. Especialmente se viajarmos aqui no lugar do meio e em que, em altura, continuamos a ter algum espaço, não muito, mas depois temos que ir aqui com as pernas praticamente abertas, o que rouba espaço aos passageiros do lado. Agora, se calhar, vamos espreitar aqui a bagageira e conferir a capacidade de carga aqui deste novo Audi A1. A bagageira também cresceu. Temos agora 335 litros de capacidade. Podem ser aumentados para 1090 litros, caso haja rebatimento dos bancos. Ficamos com o fundo completamente plano, o que facilita o transporte de cargas de maiores dimensões. Visto que não temos aqui uma mala muito funda e temos aqui um plano alto e aqui um pórtico de boas dimensões, isto facilita o acesso ao seu interior e ao transporte de cargas maiores. Agora, que já vimos aqui a bagageira, vamos passar ali para dentro e vamos ver como é que Audi A1 suporta em estrada. Conduzindo aqui um novo Audi A1. Bom, ele é claramente um carro cidadino, é um carro pequeno. Sabemos exatamente onde é que os cantos do carro estão. Isto para fazer manobras em cidade é muito bom. No entanto, eu fico sempre com a sensação que a visibilidade para trás poderia ser um bocadinho melhorada. A janela eu acho que é um bocadinho pequena e os pilares Cs são demasiado largos, o que causam aqui alguns blind spots. Podemos sempre instalar câmaras traseiras e sensores de estacionamento para nos ajudar aqui nas manobras mais apertadas em cidade. No entanto, eu acho que a visibilidade para trás, bem, poderia ser um bocadinho melhorada. Este carro, embora seja um carro cidade e um carro pequeno, pondo as coisas em perspectiva, as suas dimensões já se aproximam muito desde o primeiro Audi A3. É claro que os carros nos últimos anos têm vindo a aumentar o tamanho e estes carros cidadinos estão cada vez maiores. O que depois, quando vamos para a autoestrada, faz-nos parecer que aqui este Audi A1 é um carro maior do que aquilo que realmente é. Ele em autoestrada é um carro muito estável e depois não sentimos muito aqui a deslocação do ar. A Audi fez aqui um excelente trabalho em sonorizar aqui o A1 e mesmo o barulho do motor em altos regimes não passa aqui para dentro, como acontece com alguns mil três cilindros. Portanto, neste campo, eu acho que a Audi fez um excelente trabalho. A Audi, com este novo A1, está claramente a apontar baterias à Mini, que com o Cooper tem sido dominadora do segmento de cidadinos mais premium, digamos assim. Aqui a Audi conseguiu um produto bastante sensato, muito equilibrado. Não tentou copiar a Mini, o que é bom, porque o Mini tem um comportamento muito característico. Parece um carro a conduzir, tem uma direção muito direta. Vamos sentar-os lá embaixo. Este Audi é muito mais sensato, digamos assim. Vamos sentar-os numa posição superior. A suspensão é muito mais permissiva em termos de taragem. Mesmo nesta versão S-Line, onde temos uma suspensão mais dura, conseguimos passar aqui sobre irregularidades, sem que a vibração passe aqui para dentro. Mesmo com uma suspensão mais dura e uma janta 17, conseguimos ter aqui umas viagens bastante suaves neste A1. Depois, nas versões normais, a suspensão é mais mole e as jantas também são 16, o que depois também dá um bocado mais de pneu e filtra também melhores irregularidades. Ainda se torna mais suave do que com esta versão S-Line. No momento de atacar curvas e estradas um bocadinho mais irregulares, aqui esta versão S-Line, com esta suspensão um bocadinho mais suportiva, também dá outro tipo de sensação. No meu ver, se calhar não é tão direto como o Mini, mas conseguimos apontar bem o carro em curva. A direção, embora seja elétrica e bastante leve para a cidade, é muito positivo, não é demasiado filtrada. Sabemos sempre o que é que está a acontecer ali com as rodas da frente. E eu acho que vai ser muito interessante ver o que é que vai acontecer neste segmento com a entrada agora do A1. E esta rivalidade Mini, Aldi A1, acho que vai ser muito interessante observar nos próximos meses. Quanto ao motor, bom, eu confesso que a primeira vez que olhei ali para trás e vi a designação 30 TFSI, eu fiquei a coçar o caco. Bom, é que estas novas designações da Aldi, eu ainda não me habituei a elas e confesso que as acho demasiado confusas. Acho que a Aldi ligou aqui o complicómetro, quis ser diferente, mas eu acho que a coisa não resulta. Já agora, deixem na caixa de comentários a vossa opinião sobre esta nova designação dos motores da Aldi e o que é que vocês acham sobre isso. Mas, designações e siglas à parte, este carro equipa um motor 1.000 3 cilindros a gasolina, é um motor turbo, 116 cv, e equipa uma caixa manual de 6 velocidades. Podemos optar ainda por uma caixa automática. No entanto, hoje temos aqui uma caixa manual, que para mim tem um bom tato. As passagens são feitas bastante assertivas. Não é assim uma caixa curtinha, como eu gosto, mas acho que é uma caixa que se adequa perfeitamente a este carro e a este tipo de feeling que este carro retransmitir. Relativamente aqui ao motor, ele tem 116 cv, por isso não podemos esperar a níveis de performance avançaladoras que nos colhem aqui ao banco do carro. É um motor que, embora sejam 3 cilindros, para mim eu acho que até nem é dos piores que tenho conduzido nos últimos tempos. Não tem assim um barulho muito intrusivo, é um motor que vão trabalhar até relativamente suave. Quando puxamos por ele, pronto, os 3 cilindros estão lá, não há volta a dar. No entanto, eu acho que em níveis de performance, ele por vezes tem um tempo de resposta um bocadinho alto. Especialmente quando vemos, por exemplo, em 4ª ou 5ª velocidade e precisamos de acelerar a fundo, ele demora um bocadinho a encher o turbo e demora também um bocadinho a responder. E por vezes, para ultrapassagens um pouco mais apertadas, temos que recorrer aqui à caixa de velocidades para que ele consiga subir rotações muito mais rapidamente. No entanto, para a utilização em cidade, eu acho que este motor se adequa perfeitamente. Depois, em termos de consumos, a Audi aponta para os 4.9 litros ou 100. Eu nem sequer vou dizer comentários nesse campo, porque este carro vai para a nossa mão com 45 km, e seria totalmente injusto estar aqui a fazer comparações de consumos. Ele ainda aqui a fazer 6.8 litros ou 100, mas o motor é completamente novo e acredito que, com o passar do tempo, ele acaba de baixar aqui mais 1,5 litro nesta média e vai ali para os valores que a Audi e a perspectiva. Esta motorização Mila Gasolina é a única que para já está disponível no nosso mercado. Mais tarde, irá aparecer uma 1.500 de 170 cv, creio eu, e ainda será disponibilizada uma versão 2.000 de 4 cilindros, que acho que será para substituir o antigo Audi S1, que, segundo alguns rumores, a Audi não irá lançar um S1 nesta versão, pelo que esse motor mais potente irá fazer a vez desse S1. Com este novo A1, eu acho que a Audi conseguiu aqui uma melhoria muito significativa quando comparado com o modelo anterior. Eu acho que é mais carro, é um carro muito mais bem equipado, mais seguro, mais robusto, e eu acho que vai ser muito interessante ver a reação do segmento com a entrada deste A1 e como é que as vendas se vão comportar quando comparado com as do Mini. Por isso, eu acho que vai ser muito interessante observar este segmento dos citadinos premium, porque vai haver uma rivalidade muito interessante. Se gostou do nosso vídeo, já sabem, subscrevam ao nosso canal, cliquem na campainha para ativar as notificações, sigam-nos no Instagram, no Facebook e em motorspot.pt para acompanharem todas as novidades sobre o mundo automóvel. Agora despeço-me pessoal, até à próxima!